Vocês já repararam como a mulher é condenada por envelhecer? Uma mulher de 40 não pode competir com uma menina de 25. Elas não estão competindo, querido. São momentos absolutamente diferentes da vida. Tem certeza que não estão competindo mesmo? Porque não é o que a gente vê por aí, né rapazes? Até porque entre as mulheres que buscam se relacionar com um homem, e se elas desejam sempre o mesmo tipo de cara, então elas estão competindo, né, por esse homem. E geralmente a rapaziada prefere as mais jovens, quando ele tem opção. Quando a deusa rara vai ficando mais experiente, ela também vai receber menos propostas de relacionamento. Ou de caras que ela não considerava antes. É igual um jogador de futebol. Imagina que quando o cara é jovem, ele pode escolher o time que ele vai jogar, tem vários clubes querendo ele, e conforme a idade vai chegando, muitas vezes o salário dele vai diminuindo, as propostas também, e os times vão cada vez preferir menos ele. Até chegar o fatídico dia que os caras estão jogando futebol de varja na esquina. Ah, agora eu entendi!